Música Rezar e amar, no cantinho da criança Nele vamos sorrir, cantar e pular, e nos divertir Rezar e amar, no cantinho da criança Olá, bom dia turminha do G3 Olha a tia Carla aqui, mais um dia com vocês Pra vocês, passando todas as nossas atividades Ou seja, revisando os conteúdos que já foram estudados E pra começar, tia Carla vai falar sobre a nossa amostra cultural Você já confeccionou a sua telinha? Lembra que a tia Carla passou um vídeo que tá lá no grupo do G3 Falando da amostra cultural e da importância da sua participação? Pois é, nós vamos estar aguardando até o dia 6 de julho A sua arte lá na escola para a nossa exposição Tem alguma dúvida ainda? Vai lá no grupo, clica no link lá do nosso vídeo da amostra E realize com a mamãe a sua arte Que, como a tia Carla falou, é a arte aborígene, né? Que veio da Austrália, foi feita pelo australiano, né? E vocês podem também, junto com a mamãe, se quiser fazer outra arte É só pesquisar Não é obrigado a fazer a mesma arte que a tia Carla passou pra vocês, não, tá bom? Vai lá no Google Vai no YouTube Pesquisem, tá bom? Porque tem várias dicas bacanas dessa arte Que é feita com o quê? Com pontilismo Que é onde você utiliza o pontonete com a tinta Você faz a mistura das cores E deixa a sua arte bem colorida e bem bacana Pra que as pessoas possam admirar a sua arte E agora eu vou parabenizar uma pessoa bem especial Sabe quem é? É a Mayra A Mayra Victoria, junto com a mamãe Já confeccionou a arte Já gravou o vídeo E já mandou pra tia Carla É, a tia Carla depois vai colocar lá no Google pra vocês Vem como ficou bacana a realização da atividade de arte da Mayra Parabéns, mamãe Parabéns, Mayra Seu trabalho ficou lindo E a tia Carla continua esperando o seu A sua arte, o seu vídeo Tá legal? Manda pra tia Carla, tá bom? Porque agora nós vamos de revisão Vamos rever um pouquinho o que foi que nós estudamos Nós estudamos sobre a casa Sobre os cômodos da casa Sobre os transportes Os tipos de transportes E sobre seus brinquedos e brincadeiras preferidos Quais são suas brincadeiras preferidas? Quais são seus brinquedos preferidos? Do que você mais gosta de brincar? Você é organizado com seus brinquedos? Depois que você brinca Você guarda seus brinquedos no lugar Bem legal para que ninguém possa pisar ou quebrar Então é assim Brincou, terminou de brincar? Guardou Nós temos a bola Que os meninos geralmente gostam de brincar de bola Não é verdade? Tem meninas também que gostam de brincar E nós temos também revistinha E quem é que não gosta de colhear e curiar as historinhas em gibis? É muito bacana, mamãe Você também pode estar lendo com seu filhinho Algumas historinhas infantis Tenho certeza que ele vai gostar Nós temos a máscara Quem é aí que gosta de ser super herói? Aqui nós temos a máscara do Homem-Aranha Você aí gosta desse personagem? Você gosta de brincar de ser Homem-Aranha? Ou você gosta de brincar com pecinhas? Com blocos lógicos? Com pecinhas? As pecinhas, blocos lógicos que vem Letras e números Também é um jogo bastante educativo Que você já pode ter em casa Para fazer, realizar as suas brincadeiras Vamos falar agora da casa A casa que é o lugar que nos protege Nos protege do perigo Da chuva, do sol E nos deixa bem próximos da nossa família É na nossa casa que nos reunimos Que ficamos junto com a nossa família Com o papai e com a mamãe E você? Você mora com quem na sua casa? Com o papai? Com a mamãe? Você tem irmãozinhos? Gosta de ficar com seus irmãos? Eles fazem parte de quê? Da sua família Que a família Ela tem que ser unida, né? Tem que viver em harmonia Você tem que amar o papai Tem que amar a mamãe E também tem os parentes, gente Os parentes, eles fazem parte da nossa família Mas nem sempre moram pertinho da gente Como os nossos avós Os nossos tios As nossas tias Os primos Geralmente as pessoas moram mais afastadas de você Porém, não deixe de fazer parte da sua família Então, a família Que está na sua casinha Juntinho com você É formada pela mamãe Pelo papai E pelos irmãos E agora vamos mudar de assunto Porque nós vamos falar Dos meios de transporte Os meios de transporte São utilizados Para levar as pessoas De um lugar para outro Tá? Nós temos os transportes terrestres Nós temos os transportes aquáticos Nós temos os transportes aéreos Os transportes terrestres Andam sobre a terra Aquático na água E aéreo com um avião Num ar Nós temos também o helicóptero E o balão Né? Que é num ar Aquático Nós temos o barco Nós temos o navio Nós temos a lancha E terrestre Nós temos Carro Moto Avião Ou carro, moto, bicicleta Avião é num ar, tá legal? Carro, moto, bicicleta Únibus São alguns dos transportes terrestres Tá bom? Então A nossa revisãozinha de hoje Foi sobre o que mesmo? Sobre os seus brinquedos e brincadeiras Sobre a casa Né? Que é o lugar que eles protegem Sobre a família Que são as pessoas que fazem parte Da nossa vida Do nosso dia a dia E sobre os transportes Certo? E lembrando que você tem que fazer o que? Confeccionar a sua arte Para a nossa amostra cultural Qual é o dia que a Tia Cara vai estar recebendo lá na escola? Dia 6 de julho Alguma dúvida a mais? Mãezinha É só ir lá no grupo do dia 3 E clicar lá no link Que também tá lá mostrando o vídeo Que já foi colocado lá Mas você pode estar revendo Para saber como fazer a arte com o seu filho E lembrando também Se você quiser fazer outra arte Mais relacionada com o nosso tema Pode pesquisar Tá legal? A Tia Cara vai estar aguardando os vídeos E vou ter o maior prazer De assistir esse vídeo E pra terminar a nossa aula de hoje A gente vai falar sobre mais um cuidado de prevenção Contra aquele vírus malvado Né? Vírus que está aterrorizando todo mundo Mas que se Deus quiser Logo logo vai embora E para que isso aconteça A gente precisa ver Se proteger E existe muitos tipos de proteção E entre elas Nós temos o uso do lenço umedecido Que você tem aí na sua casa Tá legal? Quando você for usar um lencinho desse Joga fora Não dê pra mais nenhuma pessoa usar Porque assim você vai estar protegendo Quem você ama E também vai estar se protegendo Então usou o lenço umedecido Jogou fora E pôr na raiz Ou a boquinha Ou a mão Joga diretamente no lixo E em seguida Você vai fazer o que? Lavar as mãos Com água e sabão Bem lavadinha E vai colocar o álcool em gel Lembrando a vocês Que esse cuidado Vocês vão ter na sua casa E a gente vai ter com vocês Lá na nossa escola Tá bom? Todo o cuidado Toda a proteção Especialmente pra você Por isso estamos todos unidos Para que logo logo esse mundo Vai embora de vez E agora vou mandar um beijinho Bem especial no seu coração Ó Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser E vamos de música Mais uma vez Tchau Tchau